Segundo geral! Segundo geral! Segundo geral! Segundo geral! Segundo geral! Segundo geral! Hoje a gente tá tendo uma chance rara de ver o cólera pela última vez, mesmo que não seja o cólera inteiro. Que foi a banda que estragou minha vida quando eu tinha 13 anos de idade. Eu sou muito grato a eles por isso, sacou? Minha vida nunca mais foi a mesma desde que tinha 13 anos pra ver a Pleb Hood. Tava geral da Pleb Hood no canecão com camisa do cólera. Aí dia seguinte no colégio já tava geral. Pô, vamos cantar o vinil dessa banda, eu sou velho pra caralho. E aí a gente conseguiu o vinil do cólera, começamos a ouvir cólera. E tá ali em diante minha mãe viu que tinha perdido a linha já e que tava tudo desgraçado. E o Hedson foi uma influência musical, intelectual. Eu citei músicas do cólera na minha dissertação de mestrado. Eu ouço o cólera até hoje e... Eu acho que o bacana disso aqui é uma demonstração clara de que as pessoas passam, as cenas passam, mas a música é atemporal. A música do Hedson e do cólera vai ficar pra sempre e a gente vai brindar isso hoje aí. Valeu! Eu me gosto, eu me gosto pela paz, pela paz, pela paz em todo o mundo. É a paz, pela paz, pela paz em todo o mundo.